E aí, eu sou o Thiago da Ótica Curitiba e estou aqui para falar para vocês da nossa promoção de junho. Estamos com oferta de armação mais lentes anti-reflexo por R$189,00. Tudo isso parcelado no cartão em até 10x100 juros para vocês. Então, vem para a Ótica Curitiba. Temos um endereço no Calçadão da Brasil, ao lado da Riachuelo, e outro na Rio Grande do Sul, com a Carlos de Carvalho. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti